Pessoal do baúzão aí ó, fazendo comida aí dentro do baú aí, vou conversar um pouquinho com ele dali. Onde? Sou do Paraná. Paraná, é lá da minha casa lá em Tualaterra. E o senhor? O senhor é da onde? É de Paraíba. É de Paraíba. Paraíba, né? É da mulher machicheou. É, tá forte aí, né? Esse é maranhão. É maranhão, é? É. Tá guardando carga aí, o que que é? É, eu vim por aqui, faz sete anos já. Ah, daí puxa por aqui, apareceu alguma coisa, tá por aqui. É, eu já tenho a filha que eu tô fazendo. Aí como é que tá os fretes aí, pra bom, pra autônomo, tá meia boca? Devagar. Tá devagar, né rapaz? Esse ano tá um ano de crise, né? Não tá difícil, né? Já sempre provisou a cozinha aí dentro do caminhão aí. É. Dá uma olhada ali. Vai ficar tranquilo aí. Tá tranquilo, rapaz. Ficou mais chique demais, né? E o baúzão aí, se tiver que descer lá para lá, vai para lá também, não vai? Pode, eu tenho que ver minha finca lá. É, eu mora onde? É, eu moro aqui, mas... Eles moram lá onde? É, em Açaí. Açaí? Açaí não, eu tô em Londrina hoje. Ah, lá perto de Londrina. Ah, beleza. Tá bom. É de lá, né? Sou de lá? Sou de lá. Lá de São José dos Pinhais, lá perto de Curitiba lá. Minha empresa é de lá, vou descarregar aí. São José dos Pinhais. Descarreguei... Descarreguei lá em Maranhão, vou descarregar aqui, daí em Fortaleza e carregar em Recife daí. Para Ponta Grossa, velho. Então tá bom, galera. Só gostei de mostrar um pouquinho a vida de vocês aí, o pessoal que sofre aí. Tá aí dentro do bauzão aí, tá calor aqui hoje, né? Aqui é calor sempre, né? É aqui, é aqui. Para a galera ver que não é só mar de rosa não, né? A gente... É o ratinho lá de Jandai do Sul, do norte do Paraná. Ele é dono de toda a cidade lá praticamente, né? Comprou tudo, ficou rico, comprou a cidade inteirinha lá. Tá rico aqueles gás? É. Mas é... O homem tá muito rico, hein? E eles aí vão junto com o senhor ou só tão aí papiando só? É só ficar dando uma... Batendo papo aí. Ah, é? Então tá bom. É o assistente, é? Então tá bom, galera. É. Teu sogro é verdade, né? História é essa aí, rapaz. Conversa é essa, mano. Tá bom, galera. Obrigado. Um abraço. Valeu, valeu. Valeu, valeu.